Música Arquitetura Matemática Engenharia Civil A definição de que profissão seguir nem sempre é fácil, afinal é para a vida toda. E quando o estudante chega ao ensino médio não dá mais para adiar, e essa pressão gera ainda mais inquietações. Eu ainda não estou bem decidida, como você falou, eu tenho várias opções e eu ainda não decidi por uma só. Com o intuito de apoiar os estudantes desde que entram no ensino médio, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicentro deu início a um novo projeto. É o Integra Unicentro que vem para complementar as ações do pré-vestibular. Se no cursinho os alunos do terceiro ano encontram formação específica para as provas de vestibular e do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, do Integra poderão participar estudantes de todas as séries. O que a gente espera disso? Que a gente prepare esse aluno de uma forma complementar a da escola, para que ele também na escola possa ter resultados melhores e que aqui na universidade a gente receba um aluno melhor ainda. Além de complementar a formação do aluno, o projeto oportuniza o acesso a um conhecimento amplo ao estudante. Assim como no cursinho, os professores do Integra são acadêmicos dos cursos de graduação da universidade. O que a gente considerou muito nesse projeto é esse teor interdisciplinar, de não trabalhar separadas disciplinas, mas sim mostrar como isso faz parte de uma prática social. Na aula inaugural do projeto Integra Unicentro, os alunos de escolas públicas puderam conhecer um pouco mais da estrutura da universidade e foram convidados a pensar quais áreas das ciências e qual curso superior lhes interessa. Eu tenho a ambição de fazer direito, eu quero fazer direito, trabalhar com isso, trabalhar com essa parte jurídica e tal. E como eu quero talvez ganhar uma bolsa, eu quero ir bem no vestibular, então é por isso que eu estou presente aqui. Vai abrir várias oportunidades, além da base curricular, a básica, a gente vai ter algo a mais, a gente vai ter um conhecimento maior com mais coisas, mais pessoas, mais professores em outro ambiente. A interdisciplinaridade permitirá que uma mesma temática seja abordada a partir da particularidade de cada disciplina. Além disso, os estudantes poderão participar de atividades culturais e de palestras. A gente espera que esse projeto frutifique e que realmente eles se aproximem, gostem e almejem a universidade. Eu espero que eles, na verdade, eles pensem em emprestar o vestibular e busquem esses objetivos de vida. Para colocar o projeto em prática, a Unicentro conta com o apoio do Núcleo Regional de Educação e da Cressol. Parcerias que permitem aos jovens ir além do sonho e conquistar uma educação superior. Se tem a pretensão de que ele descubra, até com muita antecedência, os seus anseios, as suas aspirações, que curso fazer, melhor preparar para atingir aquele objetivo. E um segundo momento é, de fato, despertar nesse aluno aquele aspiração, aquele sonho, né, que um dia torne realidade. Música Música Música